Música As mulheres estão cada vez mais ativas no mercado de trabalho. Quando o assunto são pequenos negócios, então elas dominam. Por isso hoje o Sebrae entregou o prêmio Mulheres de Negócios. Uma pesquisa do Sebrae apontou que no Brasil 90% dos pequenos negócios são dirigidos por mulheres. Com um público tão específico no comando dos empreendedores, o Sebrae decidiu premiar e incentivar as mulheres de negócios. O evento aconteceu nesta segunda-feira na sede da superintendência, no centro de Rio Branco. A vencedora foi a proprietária de um salão de beleza que há 25 anos está à frente do negócio. Começou na varanda da casa, depois foi usando outros cômodos até conquistar seu espaço no mercado. Maria Casas explica a fórmula para o sucesso. Nós temos pessoas que sabem fazer, tem potencial, mas estão danados do medo. Então medo, vamos fora medo, né? E vamos arregaçar as mangas e trabalhar porque dá certo. O Sebrae também premiou o melhor microempresário do Estado, numa concorrência que reuniu mais de 250 empreendedores. Outra premiação do dia foi o desafio universitário empreendedor. Jovens universitários participaram de cursos e jogos virtuais ligados ao empreendedorismo. Quem mais somou pontos foi o estudante de economia da UFAC, Cairo Barreto. Essa é a segunda vez em que ele vence o desafio. Para ele, as competições podem ajudar a realizar um sonho. O meu sonho, inclusive, é ser um empresário bem sucedido. E o Sebrae está para ajudar os estudantes e os empresários que gostam de aprender. Essa equipe que venceu vai participar a nível nacional e vai ganhar essa premiação, porque vai participar em Brasília a nível nacional. E, com certeza, vamos torcer para que elas consigam ganhar a nível nacional, porque são três lugares, primeiro, segundo e terceiro, e quem sabe ganhar uma premiação a nível internacional. E é o nosso Acre mostrando a sua capacidade empreendedora.